Você sabe meditar? Meditar é concentrar os pensamentos. É uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e colocada em prática em qualquer situação. A Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem é Deus, o que Ele fez e o que Ele disse. No Salmo 1, versículo 2, nós lemos O prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Certamente você não pode passar o dia e a noite toda estudando a palavra de Deus, mas pode pensar em versículos chaves que leu recordando e memorizando aquele ensinamento. Muitas vezes a meditação é mal interpretada. É como se fosse um ritual complicado, misterioso, reservado só a algumas poucas pessoas que são capazes de fazer. Quando você pensa repetidamente em um determinado problema, isso se chama preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso se chama meditação. Logo, se você sabe se preocupar, então você já sabe meditar. Basta que você desvie a sua atenção dos seus problemas para a palavra de Deus. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão as suas preocupações. Davi disse Como eu amo a tua lei. Medito nela o dia inteiro. Salmo 119, 97 O que você tem praticado mais? Preocupação ou meditação? Convido para um momento de oração. Senhor, entrego este dia em tuas mãos, entrego as minhas preocupações, entrego as minhas alegrias e peço que o teu Espírito Santo me ajude a meditar mais e me preocupar menos. Em nome de Jesus. Amém.